Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E mais uma vez, mano, a gente tá chegando aos 21 mil inscritos. E a meta é 30 mil até o final do ano. Então bora lá, dá essa força, essa moral. Antes de mais nada, vocês tão vendo aqui, já tô aqui com meu representante, né? Mano, esse vídeo, assim ó, eu vou contar uma história, abrir um parênteses e contar uma mini historinha rapidinho antes de fazer o unboxing disso aqui, mano. Este tênis que é o Superstar, mano. Isso aqui é um modelo em couro, preto, enfim, vocês vão ver. Mas antes de mais nada, eu comprei isso aqui porque eu fui sair com um tênis velho pra caraca, mano. Assim ó, eu saí, tava chovendo de manhã, eu tava beleza, tava de uma guarda-chuva, não tinha pisado em poça nenhuma. Tava quase chegando na parada, seis e meia da manhã e o meu pé esquerdo começou a ficar gelado. Eu falei, meu, não pisei em poça nenhuma, é tipo impossível. Daí, ok, né? Fui com o pé esquerdo molhado, cheguei lá no meu trabalho e vi que tinha um furo embaixo do tênis. Pra vocês verem quanto tempo eu não comprava um tênis, né? Enfim, antes de mais nada, eu comprei na loja da Adidas, do Praia de Belas, em Porto Alegre. Mano, mandar um salve pro melhor atendente da loja, de uma das lojas da Adidas que eu já fui, é o Alan, mano. O cara devia ser gerente, o cara devia tá trabalhando com gente grande, mano. O cara é muito bom, entende, bagarai. Então, salve, salve. E eu não recebi nada da Adidas, nem desconto, tá, mano? Então, enfim. Primeiramente, ó, sacolinha da Adidas top bagarai, mano, ó. Que doideira, hein? Instagram da Adidas aí, ó. Sacolinha. Enfim, tirar aqui, ó, da sacolinha, vocês vão ver esta caixa linda e maravilhosa azul. Ó, Adidas. O modelo que eu comprei, ó. FV2808. Black, black, nananá. Eu uso o 37 Originals. E é isso, ó, mano. Tem mais nada, caixazinha normal aqui, ó. Ó, ok? Enfim, vocês vão ver primeiro aqui, ó, mano, ó. Cara, esse é o modelo do Superstar que eu comprei, família. Cara, é muito bonito, gente. É bonito, bagarai. Olha isso, mano. Na moral. Olha este modelinho. Essa parte parece que é meio reflexiva aqui, ó, mano. Olha aqui, ó. Os detalhes do Superstar, ele é todo em couro, né, mano? E dias de chuva ele não vai molhar, né? Ó, te liga aqui na alcinha, ó. Que eu, mano, adoro mostrar esses detalhes, galera. Deixa eu focar aqui, né? Depois que foca... O legal é que depois que foca no meu rosto, é difícil focar no... A linguetinha. Como é que ele é de frente e embaixo, ó, mano. A sola dele de baixo é bem tranquila. E os dois modelos são praticamente a mesma coisa, ó, gente. Muda muita coisa não, ó. O esquerdo. Pra vocês verem direitinho, ó. Beleza. Mesma coisa, ó. E, enfim, mano. Vou mostrar como é que é no pé. Bem que... Eu tenho que dizer que ele é bem confortável. A palmilha dele. Deixa eu mostrar aqui, ó. Adidas, the brand with the string stripes. Cara, é um tênis que, por ser couro, ele não é tão macio, tá, gente? Isso eu tenho que dizer pra vocês. Ele é bonito. Isso aqui, ó. Se tu não usar uma meia, essa parte aqui... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa língua aqui, ela vai ficar batendo no teu pé e vai machucar. Então, use uma meia mais grossa. Eu uso 37 e esse tênis é 37. Ele deu perfeitamente. Dizem que o couro, com o tempo, ele vai se ajustando. Ele vai gastando. Ele vai ficando mais maleável, né? Então, é isso. Eu tenho que dizer que eu já usei ele, né, mano? Ele tá muito top. Eu paguei esse tênis atualmente. Ele custa R$4,99 na loja da Adidas. Vou até botar aqui pra vocês verem, ó. R$4,99, ó. Adidas Superstar. Que é o FV2809. Vamos ver se eu acho. Na própria loja da Adidas, né? Tá R$4,99, gente. Vamos ver se eu acho o modelo que é igual esse, né? Que é Superstar. Tu bota na internet e aparece 5 mil modelos, né? Deixa eu abrir a loja da Adidas. Acesse o site. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Rapidovski, né, mano? Agora sim, ó. Pra vocês verem. Tem vários modelos de Superstar. R$3,99, R$4,79. Quase que na época... Quase que eu acabei levando esse aqui, ó, gente, ó. Só que eu não gostei muito desse Superstar gigante aqui, mano. Mas quase que eu levei esse. Vamos ver o modelo. Que é o modelo FV... FV2809. Tá aqui, ó. Superstar. FV... FV... Será que eu vou achar o meu aqui? Acho que eu pesquisei errado. FV2809. É, Fami. Eu acho que eu não vou achar o modelo mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo filtrar ele aqui, ó. Menor pro maior. Acho que não vai mais aparecer. Deixa eu fritar, não, né? Filtrar mais ainda, mano. Cadê aqui, ó? Gênero homem. Porque, olha, gente. Esse achado desse tênis aqui foi incrível, mano. Eu paguei R$299, de R$499. Bagulho, tipo, absurdo. Nem eu acredito, mano. Mas, enfim. Não vou achar aqui. E olha o que eu pesquisei, mano. E começam a aparecer muitos outros modelos. Daí complica. Vamos ver se é a esperança última que morre, né, gente? Tênis Superstar. Apareceu todos os modelos, menos o meu. Mas, beleza. A última página. Vamos ver a esperança última que morre, mano. Mas, enfim. Eu quase que levei esse aqui, ó. Esse em preto aqui. Que tava super valendo a pena. Super na promoção. E eu super queria, né? É, gente. Não vou achar aqui no... No sitezinho. Mas, enfim, mano. Só pra dizer pra vocês que, mano. Vale muito a pena. Se tu é de Porto Alegre ali, mano. Vai no Praia de Belas. Que sempre tem promoção, mano. O cara manda. E procura o Alan, mano. O Alan atendente. Assim, é uma sensacional. O cara te explica todas as tecnologias que o tênis tem. Aquelas coisas. Não tô ganhando nada pra falar isso. O tênis já tava em promoção quando eu comprei. E, mano. O melhor de tudo. É original. E tem sempre uma diferença de vocês comprar na Canoe. Geralmente essas lojas tipo Canoe. Sei lá. Paquetá. O Guine. Mano. Sempre vai ser uma marca que eles chamam tipo inferior, né? Um produto inferior. Mais barato. Então, na Adidas mesmo, vocês vão encontrar os produtos Premium, né? Os produtos de primeira linha. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou e fui.